Atrás da porta há um demônio, que calado, espreita-me. Eu o temo, e ele me domina. Sentado atrás da porta há um demônio, e o seu vício é me atormentar. Persegue-me com o seu olhar, com o seu silêncio. Enlouquece-me. Dele, não consigo fugir. E ele, impassível, atrás da porta permanece. Observa-me com o seu olhar, e com o seu olhar enlouquece-me. Atrás da porta há um demônio, que sentado, espera. Espera o momento em que, vencida, permitirei que possua a minha alma. Atrás da porta, há um demônio, que é a causa da minha insensatez. E da minha insanidade. Atrás da porta há um demônio, que der na e. Comentei, a umaxécipitão. Eu não lembro... Legenda Adriana Zanotto